Olá, boa tarde. Aconteceu neste fim de semana a última etapa do Aloha Spirit, a competição que é considerada o maior festival de esportes aquáticos do mundo. A disputa aconteceu em Cabo Frio. Foram cerca de 1.100 atletas participantes, entre profissionais e amadores, divididos em 11 modalidades. O destaque ficou para a Lena Guimarães, que venceu o stand-up paddle feminino. A surfista foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, em agosto, e encerra o ano agora com resultado positivo. O evento contou com a cobertura da nossa equipe de esportes e você tem acesso a tudo que foi ao ar na nossa programação nas nossas redes sociais. É só procurar por Banho de Rio Interior. Mudando de assunto, dois homens foram presos com drogas e material do tráfico em Paraty, na Costa Verde. Eles foram encontrados na Ilha das Cobras neste fim de semana. A polícia militar chegou até o local após denúncias e encontrou os suspeitos em posse de rádios de comunicação, 71 trouxinhas de maconha e um tablete de 1 kg da mesma droga, 54 sacolés de cocaína e 192 pedras de crack. A ocorrência foi registrada na delegacia de Paraty, onde os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas. Eu volto no Jornal da Band, não perca, até mais.